Meus amigos, noite decisiva nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogos importantes Flamengo e Grêmio, São Paulo e Fortaleza e o Atlético Paranaense e o Santos. E agora a gente vai saber tudo o que aconteceu lá em Porto Alegre, nas quartas do Flamengo, pra cima do Grêmio, que sapecou 4x0. Isso mesmo que você tá vendo, 4x0. Os gols, pode encher a tela aí, diretor. Enche a tela, porque eu vou te falar, foi uma partida quentíssima, já é o último gol do Vitinho. Foi uma partida, ó, com tudo que tem direito e o Flamengo mostrou toda a sua força ao derrotar o tricolor aí, gaúcho aí. Jogou com um a menos, inclusive, hein, desde o final do primeiro tempo. Com essa vitória na ida das quartas de final, o Rubio Negro fica muito próximo da vaga das semifinais. Os gols foram de Runo Viana, Michel, Rodinei e o Vitinho, que marcou de pênalti, como vocês acompanharam há poucos. Aí, ó, o golaço do Vitinho de pênalti, 4x0, já nos finalmentos, 52 minutos no final aí. É, meus amigos, apesar aí dos cumprimentos dos jogadores do Grêmio ao Renato Gaúcho, já que o Renato Gaúcho era o técnico do Grêmio, quando a bola rolou, não foi bem isso não, hein? E o treinador com os atletas que comandou até abril deste ano, o tricolor e o Flamengo fizeram um jogo quente desde o início. Isso foi evidenciado na etapa final pelo grande número de divididas duras, de bate-bocas entre os atletas e até a expulsão do lateral isla por acúmulo de cartões amarelo. Agora a gente vai ouvir o que o Renato Gaúcho disse sobre essa partida. Roda o VT. Sentimento bem diferente, né? Porque eu fiquei aqui durante quase cinco anos, na minha última passagem, e não é que eu vim enfrentar o Grêmio agora, um ano depois, praticamente três meses depois, então. Todo mundo sabe o carinho que tenho por esse grupo, por essa torcida, mas eu falei durante as semanas do jogo que eu sou um profissional. profissional, onde eu ia procurar juntamente com o meu grupo, consegui um bom resultado aqui em Porto Alegre, diante do Grêmio, porque a gente pudesse jogar mais tranquilo lá no Maracanã. Nós conseguimos. Eu concordo que no primeiro tempo a gente não esteve tão bem, até porque o Grêmio iniciou a partida muito bem, e nós tínhamos dois jogadores com cartão amarelo, depois nós perdemos também o Isla, então estava um jogo muito perigoso para a gente. O que foi falado no vestiário, o que foi corrigido, são coisas minhas e do grupo, eu vou ficar aqui falando, e outros treinadores vão vir, outros adversários vão escutar. Então é aquilo que eu falei, eu acho que o mais importante de tudo foi a conversa que eu tive com o meu grupo, mas isso fica entre a gente, dentro de quatro paredes, dentro do vestiário. Esse é Marrento, rapaz do céu, se tem um técnico aqui, eu vou te falar, mas o cara é a atitude, é o Renato Gaúcho. Agora chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sei que vocês gostam de treta, né? Eu estou ligado, vocês são fãs aí de uma treta, de uma confusão, né? Pois é, meus amigos, tem treta no ar. Isso porque a declaração do Jesus, lá o técnico do Benfica, que foi o técnico do Flamengo, fez ao conquistar aí mais uma fase da Champions League. Jesus disse, não Jesus, Jesus não, não é, ô Jesus, não é você não. É o Jesus que foi o técnico do Flamengo. Ele acabou comentando, dizendo o seguinte, que o Renato Gaúcho não faria história como ele fez como técnico do Flamengo. Agora se liga na resposta do Renato Gaúcho. Acho que ele fez história, ele ganhou títulos com o grupo do Flamengo, está de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que eu vou fazer história também no Flamengo, até porque eu fui contratado para trabalhar juntamente com esse grupo, para a gente conquistar. Então o meu objetivo é conquistar. Acho que a resposta que eu tenho que dar é trabalhando com o meu grupo, buscando títulos, que esse é o nosso objetivo. Quando eu falo que vocês gostam de treta, né? Estou só monitorando aqui. Falou treta! Ó, a audiência foi lá em cima. E a declaração é que está aqui meu amigo Rosildo, que sabe tudo, tudo, tudo de futebol, Fernando Jesus, que foi o técnico do Flamengo na época, e conquistou vários tipos. Está balançando a cabeça por quê, Rosildo? Está por quê? Sorria, meu filho, sorria! É treta. E está aí o Renato Gaúcho, falou aí a respeito desse comentário. Não sei se foi um comentário maldoso, enfim, deixa aí para os flamenguistas resolverem aí essa parada. Agora, vamos falar da outra partida que aconteceu. Ai, rapaz, olha, já está até vendo aí, né? Na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Fortaleza arrancou um empate de 2x2 com o São Paulo, lá dentro do Morumbi. Então, aí, vocês estão vendo as imagens aí desse jogo aí. Após um primeiro tempo sem gols, o São Paulo conseguiu abrir uma vantagem de 2x0, graças ao faro de gol do atacante argentino Rigoni, que marcou aos 23 minutos e aos 33 minutos. Porém, o Fortaleza não desistiu, lutou até o fim, e a insistência começou a dar resultado aos 38 minutos, quando o goleiro Thiago Volpi... Ei, Volpi, hein? Eu quero te defender, Volpi. Eu gostaria de... Ai, o Volpi aí. Ei, Volpi! Olha o que o Volpi faz. Falhou! Iago Pikachu descontou, e a partir daí o time comandado pelo técnico Juan, vou revolver, vou dar... Isso mesmo. Argentino partiu com tudo para o ataque e arrancou o empate no final nos acréscimos, quando o Henrique cruzou a bola e Romarinho fez de cabeça as equipes decidir quem avança para a semifinal no dia 15 de setembro lá no Castelão. Deixa eu mandar um abraço lá para o Robertão. O Robertão está com a missão impossível de fazer um exorcismo. Ô, Roberto! Não vi matéria do seu time na Copa do Brasil. O que está acontecendo? Ah, tá, né? Joga sábado, viu? Contra o Grêmio. Quero só ver. Pois é, gente. Agora a gente vai ouvir. Olha só. É um time... Esse time do São Paulo, eu vou te contar. Estou vendo aqui no meu retorno, rapaz. É um time morto, cansado, depressivo. Não dá para entender o que o Hernan Crespo quer com um time desse. Eu não sei como ele monta um time desse. Eu não sei o que o Pablo está fazendo no time do São Paulo. Eu não consigo entender. Tirando ali o Rigoni, né? O argentino Emiliano, Ariel Rigoni, o autor dos dois gols do São Paulo. O resto é um time morto. Vamos ouvir, então, o que o Rigoni disse aí sobre a sua atuação. E principalmente deste empate dentro de casa. Roda o VT. Eu acho que, em linhas generales, venhamos fazendo um bom partido até o momento. Tínhamos uma vantagem muito boa. E por aí, dois descuidos. Nos costaram dois gols que nos empatam no partido. Quando, em realidade, Tínhamos uma vantagem que merecíamos, Por isso que havíamos feito em linhas generales, como te disse antes. Mas, bueno, são desatenções que não podemos volver a cometer. Temos que seguir trabalhando para minimizar esse margem de erro. E poder buscar um melhor resultado na volta. Só esse que jogou bem. O resto está morto. Está morto. O time do São Paulo é um time morto. Não pode chorar, né? Chora, filho. É depressivo esse time. Depois dos caras aí vêm zoar o Israel, manda mensagem, né, Roberto? O Eric lá, o guru do futebol, que não entende nada. Vem me zoar, mas é com razão. Pode colocar essa música triste, né? Porque o time de São Paulo é uma tristeza, esse time de São Paulo. O time de São Paulo é uma tristeza. E na Copa do Brasil é um azarado. E não vai passar lá no dia 15, lá dentro do Castelão. Não vai passar. Deprimente. Deprimente. Vai comentando. Tá bom, neném. Chega, 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 chega. Tá bom, neném. Tá bom. São Paulo não vai ganhar e não precisa chorar, não. Tchau, tchau.